Lê mais aí, Junzão. Tá, o Não Minta Pra Mim mandou aqui. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos, qual seria o principal conselho que daria, que ajudaria na sua jornada? Abraço, Ricardo Ventura. Olha, muito legal isso aqui. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Eu só me arrependo do que eu não fiz. O medo trava a gente. O medo... Eu digo o seguinte, uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, do empresário ou de qualquer pessoa é a coragem. A coragem é tudo. O cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa, dá errado, volta atrás. Eu acho que muitas vezes eu poderia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando é errado, eu aprendi. Eu aprendi. Você já faliu alguma vez? Não. Não. Não lá vamos em algum outro projeto? Não, não, não. Eu comecei... Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, uma... Eu fui tentando, tive um bar, um sucesso, um bar. O que mais que eu tive? Comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, vendendo biscoito. Então você já tinha essa música empreendedora? Não, eu acho que... Eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima. E tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo. E a tua... O teu eu vai acreditando mais em você. E aí você vai tendo coragem, vai fazendo. E às vezes dá errado. E às vezes... Quantas vezes eu falo assim, meu Deus, eu passei do sinal amarelo. Meu Deus, eu passei do sinal vermelho. E daqui a pouco tu vai e tu acerta de novo. E vai... Você não vai crescer. Não vai ser grande. Se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz. Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. Corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar. Em si. Não importa onde você nasceu. Não importa onde você estudou. O que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima. Vai pro pau. Trabalhe bastante. E você vai dar certo. Brasileiro é ótimo. Ótimo. E a maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero. Do zero. Comecei o que é... Hoje ainda atendi um cara que teve um acidente. Perdeu tudo que ele tinha. Perdeu o emprego. Perdeu o carro. Teve que indenizar a vítima. Olha lá a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar de... Foi trabalhar de pedreiro. De servente de pedreiro. E aí ele viu o cara vendendo picolé. Ele disse. Eu vou ser vendedor de picolé. Que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. Não é legal? Quantas histórias dessas eu conheço? Cada um tem uma capacidade de se reinventar. Pessoas que quebraram. E começaram a vida toda de novo. E hoje também de novo. Não pode desistir. Não pode se acomodar. Não pode ficar chorando. Se lamentando. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Amanhã... E um dia vai ser melhor. É isso? É. Tem que ser assim. Só poupar mesmo. Tem mais aí? 1080p mandou. A Avã está em processo para entrar na Bolsa de Valores. A Faria Lima quer saber. O código da empresa na Bolsa vai ser véio 3? Olha. Eu ainda não sei se eu vou para a Bolsa de Valor. Eu como falei para vocês aqui. A Avã está numa situação tão boa. Que nós podemos escolher o caminho que vamos tomar. E só vamos tomar um caminho a partir do momento que for interessante para a Avã e para mim. Porque a Avã é o meu sonho. A Avã tem um dono só. Ela tem que ser bom para a sociedade, para a empresa e para mim. Porque eu já trabalhei 35 anos naquela empresa. Devo ficar lá até quando Jesus me chamar. Se Jesus me chamar com 100 anos, eu vou estar na Avã. Adoro o que eu faço. Então não adianta eu ter dinheiro no banco e ser infeliz. Verdade. Certo? Certo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Tem um ditado português que eu acho muito legal. Adoro frase. Eu já falei para vocês. que guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Muitas pessoas... Boa essa aí? Porque as pessoas pensam que ter dinheiro no banco, o cara está feliz. Mas tu pega entre um cara que só guarda o dinheirinho no banco e um cara que investe. Compra, vende, compra, vende. Faz um negócio aqui. Às vezes passa... Ai, fiz um negócio errado, perdi e tal. Esse cara daqui a pouco tem 100 e esse cara tem 20. Entendeu? Então assim, ó. O importante para mim hoje é a minha felicidade. A minha felicidade, hoje, para mim, é ter saúde. Dinheiro, para mim, não faz mais diferença. Você vive com pouco. Você vive com pouco. Quanto você gasta por mês? Não, assim... Não posso te dizer, né? Porque... Mas eu vivo com pouco. Eu vou dizer para você, é pouco. É pouco. Para mim, para mim... Não, para quem tem bilhões... Eu ajudo muita gente. O Lucas sabe disso que ele paga as contas lá, a minha secretária está aí. Eu ajudo muita gente. Ajudo, ajudo, ajudo. É um cara lá que... Tem gente que eu... Ajudo muita gente. Tá? Agora, para mim, para mim... Eu não troco... Eu sou muito... Simples. Muito simples. Muito simples. Muito simples, muito simples, muito simples. Às vezes, eu estou louco para comer um pirão com linguiça, um arroz com ovo, uma banana frita. Meu negócio é... De manhã, é pão com banana frita, é... Sabe, tu não gasta dinheiro. Se você conseguiu... Se você conseguiu fazer uma casa, se você tem um carro, se você tem uma família, é o suficiente. Meu pai dizia assim... Filho, não mudou a minha vida do lugar que a gente morava e do lugar que a gente mora hoje. Não muda. O importante na vida da gente é a felicidade. É você estar bem, você ter amigos, você poder abraçar as pessoas, as pessoas gostarem de você. Estava falando sobre credibilidade. Você passa 35 anos numa empresa. Vai perguntar para os meus colaboradores o que eles acham da van. Vai perguntar para os nossos fornecedores o que eles acham da van. Vai perguntar para os nossos clientes o que eles acham da van. A relação de eu com o meu colaborador é uma coisa de louco, uma coisa de louco. Tem que ficar duas horas abraçando, tirando foto, abraçando. É uma loucura. Os meus fornecedores fornecem para a van porque é tranquilo, sabe que vai receber num dia. Vai saber que eu pago o preço justo. Não sou o cara que vou vender, vou tirar o escalpo dele para ele vender com prejuízo. Falo para todo mundo que fornece para mim. Não venda com prejuízo nem para mim. Não quero que as pessoas vendam com prejuízo para mim. Agora também não venda para o meu concorrente. Porque se tu não vende para mim de graça e tu vai dar para o cara, o cara está me fudendo. Entendeu? Agora, todo mundo tem que dar lucro. Eu ganho pouco, tu ganha pouco e o cliente fica feliz. Não é isso? Sempre fui assim. Sabe aquele cara ganancioso, quer tomar tudo do cara tal. Não, não tem, não tem isso. Salve, salve rapaziada. Quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube mesmo tendo poucos inscritos? É só acessar o link no comentário fixado ou na descrição do vídeo.